Bom dia a todos. Estamos aqui para iniciar a cerimônia do termo de adesão do deputado estadual Daniel Librelon da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ao Núcleo de Relações Institucionais do Amazônia, Nuria. Excelentíssimos senhores e senhoras presentes, é com imensa satisfação que damos as boas-vindas a todos que estão participando desta cerimônia do termo de adesão do deputado Daniel Librelon, coordenador da Frente Parlamentar pela humanização e atenção dos atendimentos nos serviços públicos em geral no Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas, Nuria, representado neste ato pelo excelentíssimo senhor, deputado estadual João Luiz Almeida da Silva, coordenador do referido Núcleo. Convidamos para compor à mesa o deputado Daniel Librelon, coordenador da Frente Parlamentar pela humanização e atenção dos atendimentos nos serviços públicos em geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos também o deputado estadual João Luiz Almeida da Silva, coordenador-geral do Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas. Senhor Neibe da Silva Araújo Júnior, subsecretário-geral do Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas. Doutora Ana Paula Guiar, assessora parlamentar no mandato do deputado Daniel Librelon. Agora teremos a apresentação do vídeo institucional do Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas. O Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas, Lurian, é um projeto estratégico e inovador que visa impulsionar o desenvolvimento do Estado do Amazonas e fortalecer sua competitividade internacional. Coordenado pelo deputado estadual João Luiz, o Núcleo tem como vice-coordenador o presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, Thomas Loy, o professor mestre Neibe Araújo, como secretário-geral. O objetivo é estudar, debater, propor e executar temas e políticas públicas no âmbito das relações internacionais, garantindo também a participação popular. Desde a sua concepção, em 2023, o Núcleo de Relações Internacionais Entre os resultados dessas ações, destacam-se a integração com o governo do Amazonas, a Associação das Startups e Inovação da Amazônia e a Federação de Bens, Serviços e Turismo, Fecomércio. O acordo de cooperação com o governo de Portugal, por meio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro de Portugal, com o objetivo promover a interação entre empresas, instituições de ensino e pesquisa do Amazonas e da região Centro de Portugal. O acordo de cooperação técnica para a implantação de curso de mandarim no campus da Universidade Federal do Amazonas, o FAM, por meio de parceria com a Universidade Estadual Paulista, o Nesp, o Instituto Confúcio e o Instituto Sociocultural Ibraxina. A carta de intenções com a Faculdade La Salle Manaus para convênio de estágio, cooperação no campo de pesquisa e geração de conhecimento técnico-científico. O Nuryan também viabilizou uma vaga de mestrado em administração pública em Universidade Chinesa de Pequim. Assim, o Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas segue trabalhando para formar parcerias internacionais, promover o intercâmbio de conhecimento e tecnologia e atrair investimentos que façam a diferença na vida da nossa população. Dando seguimento, vamos à entrega, leitura e assinatura da adesão. Entregue pelo deputado João Luiz ao deputado Daniel Librelon. Bom dia a todos. Temos de adesão ao Núcleo Relações Internacionais do Amazonas, Nuryan. Eu, Daniel Librelon, de Castro, do Republicanos, deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerje, ciente da relevância e dos objetivos do Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas, Nuryan, e ciente que o Nuryan atualmente é coordenado pelo deputado estadual João Luiz, também do Republicano, tendo como vice-coordenador o doutor Thomas Luan e o professor-mestre Neibe da Silva Araújo Júnior, na qualidade de secretário-geral. E tendo o deputado estadual Mário César Filho, da União Brasil-Amazonas, e o deputado estadual doutor Jorge Lins, da União Brasil-Amazonas, como membros titulares. Comprometo-me a contribuir com este projeto estratégico inovador em conformidade com os princípios e finalidades apresentados em sua proposta constitutiva. Ao aderir ao Nuryan, firmo o compromisso de colaborar ativamente com suas iniciativas e ações, buscando promover o desenvolvimento econômico-social no estado do Amazonas e Rio de Janeiro, fortalecendo bilateralmente a competitividade internacional, sobretudo com o apoio e a participação em pesquisa, inovação e compreensão, cooperação técnica, cultural e científica, em parceria com as universidades amazonenses, chinesas e portuguesas, que compõem a rede de parceiros deste núcleo. Reconhecemos a importância de estabelecer as parcerias estratégicas, fomentar o comércio, o investimento e intercâmbio de conhecimento, favorecendo a ampliação das oportunidades comerciais e tecnológicas para o estado do Amazonas e o Rio de Janeiro. Assim, nos comprometemos a compartilhar conhecimentos, experiências e boas práticas, visando aprimoramento dos estados brasileiros, aqui representados em sua inserção qualificativa e qualificada no cenário nacional e internacional. Esta adesão reflete o compromisso com o desenvolvimento sustentável, a inovação e a competitividade do estado do Amazonas e também do nosso estado. E estamos seguros de que podemos contribuir com o Nuriã de forma significativa para a construção de um futuro promissor para o nosso estado. Rio de Janeiro, 4 de março de 2024. Aplausos 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 Obrigado. 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 Ana, o nome da qual cumprimento todas as mulheres aqui presentes. E, sendo bem breve, eu sei que é uma satisfação muito grande poder participar desse núcleo de relações internacionais, a qual estabelecemos ali, sob a coordenação do deputado estadual João Luiz. É uma parceria estratégica muito forte essa, deputado Daniel, sou de parabéns. O Estado do Amazonas e o Estado do Rio de Janeiro representam grandes forças econômicas para o nosso país. Estamos falando aqui, Manaus, que é a quinta maior economia do Brasil, e o Rio de Janeiro, que é a segunda maior economia do Brasil. Isso, com essas forças e vantagens de fazer acontecer, podemos, sem dúvida, transformar todo esse poder econômico em políticas públicas e benefícios para a sociedade, em diversas áreas, quer seja na área da saúde, do comércio, do investimento, do meio ambiente. Nós temos uma questão aqui bastante interessante em comum, deputado João Luiz. No Amazonas, nós temos a Amazônia. E, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Amazônia Azul. São duas áreas de extrema importância para o desenvolvimento econômico do nosso país, com muitos recursos estratégicos naturais, e que nos deixam aí um caminho pavimentado para essas trocas, esse intercâmbio de conhecimento, de integração com as universidades. Enfim, tudo mais que a gente pode, se tiver ao nosso alcance, precisamos fazer. E, mais uma vez, parabenizar o deputado João Luiz por ter feito um trabalho excepcional. É um trabalho pioneiro do Estado do Amazonas. Deputado Daniel, não há nenhuma outra, ainda, iniciativa de casa legislativa. E nós estamos aqui para contribuir e também para aprender com o vosso gabinete, com toda a sua equipe. E é isso. Muito obrigado a todos. Com a palavra agora, doutora Ana Paula. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, para mim é uma grande alegria estar aqui. A maioria sabe que eu sou professora, sou professora há mais de 20 anos, e é uma profissão que eu agrego aqui no mandato. Então, agradeço e parabenizo o deputado João, que eu já tive o prazer de conhecer em outro evento. A sua esposa também, que está aqui, que é uma querida também, sempre muito solícita. Ao deputado Daniel, por me colocar mais nesse desafio. Ao Neibe, que nós nos conhecemos há três dias, mas nós já temos aí uma sinergia de trabalho bem bacana. e eu quero dizer que esse é um grande projeto que o mandato está inserido e que eu tenho certeza que dele a gente vai fazer muitas coisas boas. E eu não posso deixar aqui de agradecer todos os meus colegas do gabinete, do mandato como todo, o pessoal do PJ, o pessoal da base, que está sempre com a gente, e que eu, pelo menos, vejo que é o nosso alicerce. Então, eu, Ana Paula, enquanto assessora parlamentar do mandato, agora inserida nesse projeto, conto com a ajuda de todos vocês. Muito obrigada. Dando seguimento com a palavra o deputado estadual João Luiz. Bom dia. É uma alegria poder estar aqui na Casa do Povo e trazendo essa extensão desse trabalho que nós iniciamos lá no Estado do Amazonas. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é a primeira assembleia a ter a extensão desse núcleo, das 27, e nesse contato com o deputado Daniel Libreiron, que vem acompanhando esse trabalho. Já tive em outras oportunidades de participar com ele aqui, de uma audiência pública sobre humanização no serviço público, onde nós fizemos presente. E esse trabalho que o deputado Daniel Libreiron vem realizando é um trabalho que está rompendo os muros da cidade do Rio de Janeiro e chegando até outros lugares. E, quando nós conversamos com o deputado Daniel Libreiron e apresentamos o núcleo, nós que também estamos estudando relações internacionais, hoje nós estamos caminhando para a conclusão e a gente vê o quanto é importante em várias vertentes. As políticas públicas transversais são muito importantes para difundir o melhor para a vida do povo. E o que nós estamos provocando, as pessoas estão surpresas, é os resultados. Porque, em um trabalho político, sempre muita burocracia faz tardar as coisas boas. Mas, nesse trabalho desse núcleo, esse trabalho está avançando, esse núcleo está há um pouco mais de um ano que foi instituído e já tem resultados relevantes. É um trabalho de paradiplomacia, é um trabalho de geopolítica, é um trabalho globalizado, é um trabalho que vem trabalhando com várias nacionalidades, seja asiáticas, seja asiáticas, seja europeia, seja qualquer país, nós estamos dialogando e fazendo essa interatividade muito mais forte. Então, eu agradeço ao deputado Daniel Libreiron por estar abrindo aqui a porta do seu gabinete, aqui na LERJ, para que possamos, juntos, e é um membro relevante do deputado Daniel Libreiron, é um membro relevante para o núcleo. Vem enriquecer com o seu dinamismo, com o seu conhecimento, protagonismo. E eu tenho uma grande certeza, assim como eu estou feliz, o nosso vice-presidente, o vice-coordenador do núcleo, que é o doutor Thomas, que gostaria muito de se fazer presente aqui, mas ele está a caminho da China. Ontem ainda fez uma conexão em Dubai para poder fazer algumas agendas e está, nesse momento, chegando na China, preparando uma agenda que vamos ter no meio do ano, lá na China, com várias universidades, com várias empresas, ele foi à frente para preparar a agenda que vamos estar realizando por meio do núcleo, junto com todas as outras entidades também, na China, para dialogar com as academias, dialogar com as empresas e fazer muito diálogo. E é com o diálogo que nós construímos um país melhor, uma cidade melhor, uma comunidade melhor. E, como o núcleo foi uma... Nasceu de um diálogo exatamente eu, o professor Neibe, e também o doutor Thomas, ele vendo a nossa interatividade, ele falou, por que vocês não criam esse núcleo que vai dar muito mais agilidade e rapidez em benefícios para o povo do Estado do Amazonas. E isso nós realizamos, fizemos, tramitamos na Assembleia Legislativa. Hoje, esse núcleo não é do deputado João Luiz, esse núcleo é da instituição Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Hoje, nós estamos coordenando porque estamos lá. Amanhã, se nós formos alçar outros cargos, então esse núcleo vai estar lá e o presidente da Assembleia Legislativa vai instituir outra coordenação. Então, não é um trabalho do parlamentar, é um trabalho da instituição. Foi tramitado na mesa diretora, foi votado em plenário, aprovado, instituído como mais um braço daquela instituição. E isso é muito importante. E eu tenho a certeza que, aqui também na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, coordenada e capitaneada pelo deputado Daniel Libreirão, ele também há de deixar esse legado aqui para não só a Assembleia, mas para o povo do Estado do Rio de Janeiro. E, como eu sou um bom carioca, eu fui inserido no nosso Estado do Amazonas, porque lá tem um ditado, quem come jaraqui não sai mais daqui. E, quando eu cheguei lá, eu junto com a minha esposa nos deram jaraqui e lá nós estamos. E nós não tínhamos a cidade melhor para iniciar fora do Amazonas do que o Rio de Janeiro. Por isso que estamos aqui, deputado Daniel Libreirão, dando todo o apoio, todo o suporte para que o senhor, vindo compor esse núcleo, eu tenho a certeza absoluta que muitos ganharão com esse núcleo. O núcleo, que é como nós colocamos aqui no slide, e daqui a pouco o doutor Thomas, embora está viajando, procurou uma pausa lá nas suas conexões. Eu pedi para ele gravar um vídeo para poder mostrar aqui para vocês. Daqui a pouco ele vai estar falando em forma do vídeo. E nós, como o vídeo mostrou, é um núcleo que vem principalmente fortalecer a unidade das academias. Nós, logo no início dos primeiros meses desse núcleo, assinamos uma cooperação com a maior faculdade chinesa em Brasília. Fomos no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados, onde assinamos junto com o embaixador da China, em Brasília, com o reitor da universidade. E lá nós começamos a nossa caminhada. E, depois de lá para cá, nós já temos resultados. O maior desejo nosso era ter professores ensinando mandarim em Manaus, ainda mais por ter uma Zona Franca pujante e várias empresas chinesas estão se instalando na Zona Franca. A recente agora vai ser a empresa que vai fabricar as baterias dos carros elétricos, que lá vai estar. E o que eles precisam é de mão de obra. E para empoderar o nosso povo, então, desde janeiro, tem duas professoras vindas da China que vão ficar assinando o contrato de um ano para lecionar o mandarim na Universidade Federal do Estado do Amazonas. E já estamos em tratativas. O governador do Estado, o governador Wilson Lima, já deu todo o apoio para que possamos, em 2025, lançar a primeira escola pública do Estado ensinando mandarim na rede pública do Estado. Vai ser uma escola bilíngue português-chinês para as crianças, para o ensino fundamental e o ensino médio. E isso vamos avançando, porque essa tem sido a nossa diretriz, não só na academia, como também assinamos várias cooperações lá em Portugal, na região centro. O vice-presidente da região centro, o professor Alselmo, com a presidente, que a presidente da região centro de Portugal é como se fosse a governadora, o governador do Estado. E o vice-presidente é como se fosse o vice-governador dos Estados no Brasil. E lá nós assinamos esses termos de cooperação com várias universidades da região centro, Coimbra, Vero e outras, para ter esse intercâmbio, para que os nossos educadores, que sempre vão a Portugal fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, eles tinham que pedir a licença e ir para Portugal para então fazer os seus cursos nas faculdades. E com essa assinatura desse acordo, está dando condições, vamos entrar em execução, para que então esses professores possam participar desses mestrados, doutorado, em IAD, nas universidades portuguesas, minimizando o impacto financeiro que eles tinham quando se transferiram para lá. Uma vez que Portugal é a zona do euro e se torna muito caro para que então o professor saísse do Amazonas e fosse fazer o seu mestrado, o seu pós-doutorado, o seu doutorado lá. E isso é um avanço muito grande, que dá condições de ele fazer todo o seu curso, mestrado, doutorado, no Amazonas e só, em Portugal, apresentar sua tese e defender o seu TCC. Então, são avanços como esse que colocam no currículo dos gestores uma formação europeia, uma formação europeia que enriquece o currículo daquele que está à frente da educação. Eu sempre, no nosso trabalho, priorizei pela educação, porque, se queremos ter um município forte, um estado forte, um país forte, precisa ter uma educação forte. Exemplo disso é a Coreia do Sul, que tanto nós conversamos com o cônsul da Coreia do Sul, a Coreia do Sul, que foi destruída pela guerra e se recuperou, o governo investindo em educação hoje é uma potência. Então, quando se tem essa academia forte, a educação forte, nós vamos ter cidadãos livres, que pensam com a sua própria cabeça, andam com as suas próprias pernas e tomam as suas próprias decisões. E, como sempre falo, podem tirar tudo de uma pessoa, só não podem tirar o conteúdo que ela adquiriu dentro da cabeça dela. E isso é muitíssimo importante. Uma vez ela tendo acesso à educação, ela pode passar por dificuldades na sua vida, mas, com o conteúdo que ela tem, ela dá a volta por cima, se mantém em pé e continua vencendo. E esse é o trabalho do Núcleo Nulian na área científica, como também tem na área comercial, onde dialogamos com também várias empresas asiáticas, e também principalmente asiáticas, pela articulação do Dr. Thomas, para que essas empresas venham a ser atraídas para se instalar na Zona Franca de Manaus. E o Rio de Janeiro, a gente sabe que é a porta de entrada do nosso país, onde todos que entram pelo Brasil, entram no Brasil, querem entrar pelo Rio de Janeiro e depois ir para o seu outro destino. Então sabemos o quanto o Rio de Janeiro é muito forte. E, com essa integração, deputado Daniel Libreão, ao Núcleo, faz com que, então, esse relacionamento, esse diálogo, vai fazer com que muito mais força venha a ter. E o deputado Daniel Libreão está fazendo, como diz aqui, para quem é flamenguista, que viu o Flamengo vencer o Madureira, é um golaço. Eu não sei se você é flamenguista, mas tem cara. Então, esse é o trabalho do Núcleo, e esse Núcleo tem a crescer, muitas pessoas estão procurando. Nós conversamos com o governador do Estado do Amazonas, ele determinou que quatro secretarias fizessem parte desse Núcleo, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que nós estamos debatendo muito sobre crédito de carbono, floresta de pé, preservação ambiental, mas só pode falar, ou só pode debater com relação à Amazônia. A floresta de pé é quem está com o pé, com o pé dentro da bota e a bota lá dentro da floresta. Então, muitos de fora do exterior queriam falar em nome da Amazônia sem conhecer, apenas conhecendo através do Google e para o satélite. E nós entramos nesse debate, estamos fazendo com que esse debate se torne um debate mais amplo. E aqui o Rio de Janeiro também tem a sua Mata Atlântica preservada. E o debate também é grande sobre crédito de carbono, que aqui tem, e outros assuntos de meio ambiente, preservação ambiental. Nós não podemos deixar quem não mora aqui no Rio de Janeiro ou pessoas fora do exterior falar em nome daquele que está aqui. Só sabe das coisas é quem está no local. e quem tem que falar e defender é quem está lá no local, dia após dia, que sabe de todos os seus detalhes e todos os seus estudos. Então, isso é uma temática muito forte, que o núcleo também está inserido. Nós estamos solicitando, deputado Nelly Beraron, uma cadeira na COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, para que possamos debater exatamente várias temáticas. Meio ambiente, sustentabilidade, que vai ser muito nessa vertente, onde vai se reunir as potências mundiais. E nós estamos lá para debater sobre o minério, sobre todas as riquezas que se tem nesse país, exclusivamente lá no Amazonas, porque hoje nós compramos fertilizantes da Rússia, nós compramos fertilizantes da Ucrânia, e o Amazonas tem a sua bacia preservada de fertilizantes que abastece o Brasil e o mundo durante muitos anos. nós temos o potássio, nós temos a bauxita, nós temos várias riquezas, e não podemos ter riqueza debaixo da terra com o povo passando fome em cima dela. Então, nós precisamos. Falam tanto de desmatamento, como todos nós ouvimos, e os senhores também ouvem, mas só vai acontecer o desmatamento zero quando se der titularidade para aqueles que moram na terra, porque vai saber aonde cobrar e de quem cobrar. Enquanto não tiver terras titularizadas, então o desmatamento zero só fica no discurso. Mas, quando tiver titularidade na terra, nós sabemos de onde está queimando, de onde está... E podemos fazer as punições que a lei ambiental tem elencada na sua legislação. Então, o núcleo é um trabalho muito amplo, muito grande, não é apenas um núcleo, onde tem várias pessoas, tem a Secretaria do Meio Ambiente, tem a Secretaria da Educação do Estado, tem a Secretaria de Turismo, tem a Secretaria de Ciências e Tecnologia, tudo comporta esse núcleo. Tem as universidades chinesas, as universidades portuguesas, as universidades privadas e públicas do Estado. É um leque. Tem a FEComércio, tem a Brasel, que é a Associação Brasileira de Comércios do Brasil, que é o seu núcleo no Amazonas, seu presidente. Então, nós temos... E o próximo passo agora é trazer a SUFRAMA, que é a superintendência, onde coordena todas as indústrias que tem lá para dentro do núcleo. Então, é um núcleo muito robusto e onde nós estamos trabalhando para poder fazer toda a diferença. Eu tenho a certeza que aqui, no Rio de Janeiro, o deputado Daniel Ibreirão, compondo esse núcleo agora, entra e entra para poder fazer também essas outras áreas também se compor. Como nós tivemos já várias reuniões, eu tenho a certeza que muitas delas vão vir, e quem vai ganhar com isso é o povo da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria colocar aqui o doutor Thomas, para poder dar a saudação dele, que ele gravou um vídeo. Por favor. Aqui é o doutor Thomas Lau. Pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Thomas Lau. Sou o presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, grande parceiro do Nuryan, núcleo de relações internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas. E aqui, em nome do deputado João Luiz, eu quero cumprimentá-lo, dizer que para mim é uma grande honra fazer parte desse núcleo. E, deputado João, da nossa parte, além das nossas relações internacionais, já está em pauta os 50 anos das relações Brasil-China, no qual a gente faz parte dentro do núcleo do Amazonas. E eu tenho certeza agora, com o Rio de Janeiro, um outro estado muito potente, temos condições de fomentar ainda mais essas relações internacionais, além da China, com os países asiáticos. E, nesse caso, temos esta obra, temos a obra dos BRICS, temos já também os núcleos e as parcerias com as universidades, uma delas também é a Universidade Federal do Amazonas, aqui a gente tem uma obra dos 20 anos do tratado da Convenção de Nova Iorque, e aqui outros livros com parceiros e universidades do Brasil, como, neste caso, a Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, só estou aqui para fomentar essa pesquisa, a gente é um instituto focado não só na área cultural Brasil-China, mas também na área acadêmica e na área de tecnologia e de negócios. A gente entende que a cultura faz parte disso tudo e pode ser uma mudança ainda mais nessas relações dos dois grandes países. Então, o Dr. Thomas, que é um grande incentivador desse núcleo, e tenho a certeza que o Rio de Janeiro, mandado do deputado Daniel Libreiron, só tem a contribuir, colaborar para o desenvolvimento dessas políticas públicas, e vai ser um marco aqui nessa Casa. Vocês podem ter a plena, absoluta certeza. O deputado Daniel Libreiron escreve nos anais da Casa Legislativa um passo importantíssimo que, em breve, vamos ter aqui em outro momento, deputado Daniel Libreiron, a presença do Dr. Thomas, grandes, o Luciano Tinho. o Luciano Tinho é um professor do direito, acadêmico, também muito fluente. Vamos ter aqui uma bancada grande para lhe prestigiar para outros momentos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que tenham todas uma semana repleta de resultados, de resultado positivo para essa cidade tão maravilhosa que é a cidade do Rio de Janeiro. dando continuidade com a palavra agora o deputado estadual Daniel Libreiron. Quero aqui agradecer a presença de todos e de todas que se propuseram na manhã desta segunda-feira comparecer aqui à Assembleia Legislativa, aqui no auditório do 21º andar, para esse termo de posse. E, para nós, para nós, deputado João, é um privilégio, é um privilégio por estar adentrando um núcleo de grande importância e grande relevância para o Estado do Amazonas, que futuramente também se tornará um núcleo também de grande relevância para o Estado do Rio de Janeiro. Como aqui foi colocado foi explanado para todos, tanto quem nos acompanha na TV Alerja, você que está aqui e veio hoje prestigiar essa posse, apenas um pouco do trabalho que nós vamos estar desenvolvendo no nosso Estado. Nós sabemos que hoje existe uma burocracia muito grande, tanto da parte da área do comércio, como também na área da formação, e o nosso intuito através desse núcleo é entender as vertentes que foram construídas ali no Estado do Amazonas e criar caminhos, pontes aqui para o Estado do Rio de Janeiro e formatar de um formato que venhamos obter sucesso, êxodo, não só na formação das pessoas que desejam ter esse intercâmbio, mas como também possibilitar negócios sendo feitos do Rio de Janeiro, Brasil, com outros países. Nós temos aí, como aqui colocou o deputado João Luiz, a parceria com a China, com Portugal, e existem muitos outros países interessados nesse núcleo que já está crescendo no Estado do Amazonas, então com isso já vem um trabalho robusto. Então quando nós aqui começarmos no Rio de Janeiro, não seremos, vamos assim dizer, aventureiros, não estaremos caindo de paraquedas em um projeto que está em desenvolvimento, pelo contrário, ele já está desenvolvido, ele só a cada dia vem se aprimorando e o Estado do Rio de Janeiro com certeza não ficará para trás diante dessa inovação, dessa oportunidade que se estende à população. Nós tivemos, inclusive, aqui já salentando para todos vocês, na semana passada aproveitando a vinda do secretário-geral, do coordenador do núcleo, deputado João Luiz, aqui no Estado do Rio de Janeiro, estivemos em reunião com o procurador da casa, já construindo uma possível futura relação do próprio núcleo aqui no Estado do Rio de Janeiro, tendo como espelho o núcleo do Amazonas. Após essa reunião estivemos na UERJ juntamente com o vice-reitor e com a nova reitora que foi eleita em janeiro desse ano, explanando para ela a importância dessa parceria das universidades públicas, desse desenvolvimento que tem sido buscado através desse núcleo no Estado do Amazonas e começar a buscar também aqui no Estado do Rio de Janeiro, quando assim firmarmos esse núcleo próprio aqui no nosso Estado. Então, quero aqui não me alongar muito na minha fala, mas eu só tenho aqui, deputado João, agradecer pela compreensão e também parceria aqui construída, já que nós já desenvolvemos muitos outros trabalhos através da UNALI, que é a União Nacional dos Legislativos, dos Legisladores, e realizando a ciência de trabalho humanizado, que é o que eu falo, a gente tem a Frente Parlamentar de Humanização, nós temos a Frente Parlamentar em questões do sistema prisional do nosso Estado, temos aqui a presidência da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependência Química, temos aqui presente pessoas que compõem o trabalho da coordenação do Parlamento Juvenil, a qual tem duas décadas da sua existência aqui nesta casa. então acredito eu que como hoje o Parlamento Juvenil a qual nós estamos como coordenador tem a sua grande relevância não só para a Casa Legislativa, mas também para toda a população fluminense, esse núcleo que nós damos início como membro e futuramente estaremos instalando aqui no nosso Estado será de grande importância, de grande relevância não só para a LERJ, mas para o governo do Estado, para as secretarias, para os municípios e acima de tudo para a nossa população. e humanização é isso, é se colocar no lugar do cidadão mostrando que o compreender a necessidade do mundo atual não é apontar o problema, é encontrar a solução. Nós temos um curto prazo de tempo, mas temos disposição para correr na frente e o tempo que foi perdido para que possamos alcançar o resultado e obter essa solução para toda a nossa população, o nosso mandato, a Assembleia Legislativa e também o NURIAN, que é o Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas. Obrigado a Neib por estar aqui explanando todo esse conhecimento do Núcleo, o coordenador deputado João Luiz, a Ana, Paula, que é professora de universidade, ela que vai estar acompanhando de perto toda essa questão acadêmica, até porque, como aqui colocou o deputado João Luiz, vamos ter várias vertentes, vários braços, vários assuntos a serem debatidos desde a época, desde o tema comercial como também acadêmico, nós vamos fazer várias reuniões com jovens, senhores, senhoras, adolescentes, pessoas que querem ingressar na questão internacional e assim nós vamos dar oportunidade, sabendo que a burocracia existe, mas estamos aqui não para burlar, mas para entender melhor um caminho, falando de uma forma didática e mostrando que o futuro é logo ali e estamos preparados para quando chegar nele obter o resultado assim esperado. Obrigado a todos, obrigado a quem nos assiste e só estamos começando mais um trabalho aqui na Assembleia Legislativa no nosso mandato representando o povo fluminense um grande desafio para inovação para a população fluminense. Obrigado. ao encerrarmos nesse momento a cerimônia agradecemos a presença das autoridades e demais convidados. Bom dia a todos. aos próximos dias. a todos. 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 Obrigado.